Música Sempre achei a doutora Arnaldo uma rua muito maluca pelo fato dela ter o cemitério e ter aquele trânsito absurdo dela ser praticamente um inferno mas ao mesmo tempo ela tem um monte de árvores floridas dos dois lados, alguns flamboianos que são muito floridos e às vezes deixam a calçada parecendo um tapete de flor e eu sempre achei isso muito bonito e sempre achei que isso quebrava a coisa de ter dois cemitérios e um trânsito frenético no meio então sempre foi uma rua que ao mesmo tempo eu vejo uma beleza nela eu acho ela uma rua bonita Música Música Música